E já que a gente tá falando de cultura popular brasileira, nós da equipe do programa Zé Cirilo fomos fazer a cobertura do arraial mais lacrador e mais destruidor da nossa cidade. Essa festa é assinada pelo nosso querido Cláudio Carvalho, design de sapatos e empresários e também agora promôter de eventos e fez uma festa maravilhosa. Vamos conferir? Zé Cirilo, meu amor, e nesse clima gostoso, ó, muito forrozinho, estou aqui pra mostrar pra você aí de casa e todo mundo que assiste a gente pela internet a cobertura completa da nona edição desse nosso amigo maravilhoso, né? Arraial Cláudio Carvalho. Essa festa com certeza é destruidora e lacradora. Paulinha Lobão, essa mulher maravilhosa, madrinha da nona edição do arraial, Cláudio Carvalho. Paulinha, pela segunda vez você está nessa festa maravilhosa. Olha, pela segunda vez madrinha desse grande arraial do Cláudio Carvalho, que é destruição e lacração. Só a gente astral, uma energia boa, música boa, os amigos do Cláudio, os admiradores do Cláudio e as pessoas que simpatizam com essa energia boa que ele tem. Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que não há ninguém? Del Garcês, ator, está prestigiando a nona edição desse arraial maravilhoso de Cláudio Carvalho. Você que é maranhense, voltar na sua terra é sempre bom, né? Revença a cultura. Maranhense, com muito orgulho, a gente costuma dizer isso, né? É sempre uma felicidade. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me reenergizo, a minha identidade, a minha raiz. Foi aqui que eu comecei a minha carreira, aos 11 anos de idade, através do saudosíssimo diretor Reinaldo Farai, aos 11 anos, e não parei mais. Pisei pela primeira vez num palco, exatamente no palco do Teatro Arthur Azevedo. Então eu só tenho que estar feliz, né? Nesse clima gostoso, nesse clima maravilhoso, Monique e a mim, também marcando presença no arraial do Cláudio Carvalho. Com certeza, vim de muito longe, vim lá do frio, pra vir aqui vestigiar, tá velho, tá demais, no São João, porque aqui é muito forte. Tô muito feliz de estar aqui, não conheci o Maranhão, tô conhecendo, tô muito feliz de estar aqui. E a nossa cultura, tá gostando? Tô conhecendo. Lá no sul não tem essa cultura, aqui tem uma cultura muito forte, né? Então tô muito feliz de estar aqui, está conhecendo a cultura. Vou assistir aqui a apresentação, não conheço nada disso. Eu te garanto que você vai gostar do nosso Pumba Meu Pãe, que você só encontra aqui no Maranhão, você vai sair apaixonada. Então, como diz nosso amigo Cláudio Carvalho, a festa é destruição e lacração. Tati Onalobô, marcando presença na nona edição do arraial Cláudio Carvalho. Tati, claro que você teria que estar presente nessa festa, né? Claro, como sempre, o prestígio do Cláudio, né? Essa pessoa maravilhosa que a gente tem muito carinho. E ele arrasou, né, gente? O arraial tá bombando, tá lindo, a decoração tá maravilhosa. As atrações lindas, tá tudo bem. Nona edição dessa festa maravilhosa, arraial Cláudio Carvalho. Essa festa que é assinada por ele, empresário, design de sapatos e também promoter de eventos. Ufa! A gente até cansa, né? Mas me diz, como é que você consegue organizar isso tudo? Ritinha, meu amor, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Que tudo foi tomando proporção, as coisas foram acontecendo. Não é que eu queria, foi acontecendo. E virar promoter de festa, uma festa tão linda dessa, tão badalada. Eu me sinto orgulhoso de ser maranhense. Eu me sinto orgulhoso de estar hoje aqui nesse dia. Deus é profundamente grato comigo. E tô muito feliz por ver patrocinadores, imprensa, convidados, clientes da Grife Cláudio Carvalho. Eu acho que isso aqui é fruto do que eu plantei. E quando você planta com sabor e com amor, você colhe com tudo isso. E tô muito feliz por tudo que tá acontecendo. Então, e esse ano a festa está recheada de atrações, né? Tem forró, tem DJ e tem Bumba Meu Boi, claro. Exatamente, tem DJ, tem bandas, três bandas. Tem o Bumba Meu Boi, que é o Boi de Irina Rodrigo, que vai brilhantar essa festa maravilhosa. E celebridades, Delga 6, a ex-BBB, Munique Amin. Vendo todos a brilhantar essa festa. Então, como vocês podem conferir, a festa está destruição e lacração. E com a madrinha Paulinha Lobão. Aceita ou chora, bebê? Gostosa? Maravilhosa. Festa maravilhosa, né? Com certeza essa festa já faz parte. Lacração total. Lacração total, já faz parte do calendário das festas daqui de São Luís. Cláudio Carvalho e toda a sua equipe, parabéns. Parabéns também a Paulinha Lobão, que foi madrinha dessa grande festa. E do Boi de Irina Rodrigues também. Então, todo mundo está em festa. Agora, já que a gente está falando de festa, gostou do meu look? Beleza, estou olhando aqui. Estou boa? Estou toda boa? Ficou do jeito que o diabo... Olha, eita, então esse look é da Maricota Closet. Lógico. Então, roupas maravilhosas, só look lindo. Você encontra na Maricota, na Avenida dos Holandeses. Fabi, Fabi, minha querida. Fabiana Matos, adorei o look, adorei o presente. Obrigada, minha querida. E já que a gente está falando de look, vamos falar também do meu look e das minhas unhas? Lógico. Então, se você quiser deixar suas unhas lindas e maravilhosas, poderosíssimas, Fabiana Unhas e Artes, tem unha aí já no clima da Copa. Estou vendo aí. Então, você pode encontrar... Você encontra tudo e vai deixar suas unhas maravilhosas. Fabi, toda a sua equipe também estão de parabéns. Agora, em falar em parabéns, Zé Cirilo, sabe o que foi muito organizado? O show do rei Roberto Carlos. Lá do hotel do Carial. Não, não, foi no shopping do estacionamento do São Luís Shopping. Toda a equipe da Quatro Mãos estão de parabéns. O atendimento foi maravilhoso. Estive lá com o nosso querido do T.E. Tem imagens, ó. Estive lá. Então, joga no ar, joga no ar. Com o Dudu, segui eu. Estivemos lá, curtindo o show. Foi maravilhoso. A festa linda. O rei é o rei, né? O rei é o rei. Sempre é o rei, ó. Dudu pegando a rosa. Olha Dudu lá no meio de todo mundo. No meio das senhoras, que o show tinha muitos senhores. Essa rosa não é prática. Dudu, agora imagina, pra quem será que ele deu essa rosa aí? Pediu pra dar pra alguém, né? Será? Eu acho que ele tá platonicamente ligado no amor. Será que Dudu tá apaixonado? Sim, as imagens são só essas aí que você tem? Tem, tem uma imagem aí no Instagram. Bota aí uma imagem aí, que é no caso. Bota a imagem aí, Dudu. Bota aquela que a gente tá dançando lá no show. Aí, quem mais aí? Quem é? É do show do rei Roberto Carlos. É, querendo, que apareceu. Só o rei, só o rei. O rei tá de cabelo branco, né? Então, Marcelo Aragão ali, um dos produtores da Quatro Mãos, estão de parabéns. Legal. Parabéns a todos vocês que fizeram um belíssimo show, devolvendo as pessoas um momento de muita felicidade, que é o rei Roberto Carlos, não é não? Ok? Agora, balaio de sotaque continua no Sesc. Você quer conferir? Joga no ar. Vamos lá. Shows, danças, brincadeiras folclóricas, comidas típicas e muito mais. Na edição 2018 do Balaio de Sotaques. Uma grande festança do Sesc, repleta de cores, ritmos e tradições que acontecem nos dias 22, 23, 24, 26 e 27 de junho, em São Luís, no Sesc Turismo. E no dia 24, na Raposa, no Sesc Comunidade. Convide toda a família e os amigos e venha aproveitar o período mais animado do ano no Sesc. E no dia 24, na Raposa, 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 no Sesc. E aí